Hoje, mais uma vez aqui, para trazer dois parceiros dentro do projeto de alimentação saudável e sustentável nas ecoescolas, vamos ter connosco o tema alerta ao saldo e vamos ter Rui Lima e também Fernanda Botelho. Eu vou desaparecer, só vos queria dar as boas-vindas, agradecer a vossa presença. Vou-vos apresentar, portanto, temos então Rui Lima, técnico superior da Direção-Geral de Educação, coordenador de Educação para a Saúde da Direção-Geral de Educação e autor de diferentes documentos, nomeadamente em orientações sobre a oferta alimentar em meio escolar, representante do Ministério da Educação em diferentes comissões e estratégias nacionais, nomeadamente na Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Saudável. Temos também connosco Fernanda Botelho. Fernanda estudou plantas medicinais, viveu 17 anos em Inglaterra, onde fez formações em botânica, fitoterapia e pedagogia. Tem curso de guia de jardim botânico da Universidade de Lisboa, colabora com o programa Ecoescolas há vários anos, é autora de livros infantis diversos, como a Salada de Flores, Sementes à Solta, etc. Publica também anualmente diversas edições, desde agendas a livros, dentro da temática das plantas medicinais, das flores e, portanto, gosta ainda de comunicar. Fernanda Botelho é uma das fundadoras do grupo Sintra Sem Herbicidas e participa em diferentes blogs, revistas e outras formas de comunicação, incluindo a RTP. Pronto, já estão apresentados. Nós estamos, neste momento, a transmitir em direto. Já temos várias pessoas a entrar. Neste momento, no chat, já temos mais de cerca de 400 pessoas de todo o lado. Vêm de, portanto, de Vila Real, por exemplo, Oliveira das Meios. Estão a chegar de Dalpendurada. Estão a chegar de Sintra. Dependa do Pinheiro. Vamos aguardar mais um pouco. Eu iria dar, em primeiro lugar, vou deixar de partilhar aqui o meu ecrã para o Rui poder... Para o Rui, se quiser, antes mesmo da apresentação, quiser fazer uma breve introdução do que é que pensou para esta sessão. Entretanto, a Fernanda também só uma breve, muito breve apresentação e depois passávamos então, porque, entretanto, as pessoas estão a chegar, nós atrasámos um pouco no lançamento do direto. Era só para termos estes mais dois minutinhos antes. Ok, penso que já estou com o som e com a imagem. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu venho a falar essencialmente na perspectiva mais nutricional e vou deixar para a Fernanda a perspectiva mais prática desta questão. O sal é, evidentemente, um tema que preocupa muita gente, claramente, que, como muitas outras questões em alimentação e em nutrição, eu gosto mais de falar sinceramente em alimentação do que nutrição, porque nutrição é uma pequena parte da alimentação e o sal tem um papel muito importante nessas questões de alimentação e não tanto da nutrição. A nutrição é mais questões de sódio, de cloro de sódio. O sal, com todas as suas características, é claramente algo que tem a ver com a alimentação, porque tem a ver com a cultura, tem a ver com a história, tem a ver com muitas outras questões, como eu vou tentar falar rapidamente e só mesmo lá miré, é só um pequeno alerta para estas questões. Na verdade, o sal que nós consumimos é essencialmente sal marinho e, como vocês sabem, o sal tem uma longa tradição, coisas tão simples como o nosso salário, provém do sal. O salário era o pagamento que era feito às tropas romanas e o pagamento era feito em sal, porque o sal era um bem muito caro, muito precioso e, por isso, tem há longos anos uma grande tradição. E, desde a salga dos alimentos, que era a principal forma de conservação dos alimentos, até, o sal era utilizado até na cultura egípcia e até para a conservação das múmias, por isso, o sal é claramente, tem claramente funções que passam para além daquilo que nós regularmente e, usualmente, usamos na nossa alimentação, nomeadamente na nossa gastronomia, quando usamos o sal para temperar. E é importante pensarmos sempre nessa perspectiva, porque esse é um dos grandes problemas, às vezes, nas nossas abordagens à alimentação e à nutrição, é que vemos sempre as coisas de uma forma muito isolada e não. A alimentação tem que relacionar uma série de fatores e é fundamental. Para o bem e para o mal, a alimentação, como diria um grande investigador e um grande mestre que eu tive quando tirei o curso de nutrição, o doutor Emílio Pérez, que é o grande pai da alimentação e da nutrição em Portugal, ele dizia que a alimentação faz nós, inteligentes ou imbecis, faz, permite-nos crescer ou não, ou tornar-nos quíticos, etc. E a alimentação temos que ver mesmo sempre nessa perspectiva holística, abrangente e nunca só de uma forma isolada. E o sal é tão, está tão inserido na nossa cultura, no nosso dia-a-dia, que até é muitos dos dizeres, dos provérbios da nossa cultura relaciona com o pão. E, na verdade, até para penalizar algumas situações. Toda a gente conhece a expressão palmozinho sem sal, que é uma pessoa que se interage para sem sabor, uma pessoa que é isenta, que eventualmente não nos afeta muito aquela coisa, mesmo sem sal, sem sabor, sem cor, eventualmente. E, por isso, o sal está, na verdade, inserido. Mas, problemas, sabemos também que o sal em excesso faz mal. E o sal, mais uma vez, como eu ainda há pouco referia, como tudo na alimentação. Nós não há, não há nenhum alimento que seja perfeitamente inócuo e perfeitamente adaptado, a não ser o leite materno e do sal durante os primeiros seis meses de vida, porque a partir daí também provavelmente será deficitário numa série de nutrientes, etc. E na alimentação nada faz mal, tudo faz mal. Depende das quantidades que consumimos. E é evidente que podemos defender que podemos retirar completamente o sal da alimentação, o sal que adicionamos, mas por muito, hoje em dia, por muito, no século XX, por muito o esforço que se faça a tirar ou retirarmos o sal todo que adicionamos aos alimentos, o sal vai estar presente. Porque existe sal em todos os alimentos, ou em quase todos os alimentos processados, não há volta a dar, porque o sal tem características, por exemplo, a nível da conservação, a nível da indústria, que até o momento não há, não há alternativa e por isso é claramente importante. Agora o problema é, lá está, o excesso de sal. E o excesso de sal tem consequências como neste slide que eu utilizei, retirado de uma determinada empresa de saúde. Tem problemas a nível, como sabem, do sistema cardiovascular, tem problemas a nível do sistema urinário, adrenal, tem problemas a nível do esquelético, do sistema gástrico, etc. E pode haver, na verdade, uma série de questões e temos que ter uma série de questões e de pontos a ter em conta. Nomeadamente, por exemplo, e é uma das questões que nós muitas vezes esquecemos, Portugal consome muito a quantidade de sal, como eu vou falar à frente, e por isso é que provavelmente será uma das razões é que Portugal também apresenta uma das maiores prevalências de cancro do estômago, do cancro gástrico, porque na verdade está perfeitamente associado ao consumo de sal. O que a Organização Mundial de Saúde recomenda é, no máximo, para o adulto, de 5 gramas por dia, e nas crianças, no máximo, de 2 gramas por dia. O problema é que nós, na verdade, estamos a consumir muito mais do que isso. Nós, nesse momento, pelo menos os últimos dados que temos, estavam a apontar porque estamos a consumir ligeiramente mais de adobo. Em média, os portugueses consomem 3,7 gramas de sal e como vê-se neste gráfico de uma publicação da Direção-Geral da Saúde, de uma alimentação em números, nós, apesar de termos reduzido, nesses últimos 6, 8 anos, e os dados que temos é de 2012, mas se reduzimos de 2006 para 2012 em cerca de uma grama, um bocadinho mais de uma grama por dia, continuamos a ser, a nível da Europa, os maiores consumidores de sal. Eu disse por vários motivos, nomeadamente do ponto de vista cultural. Há alimentos que nós consumimos e que fazem parte da nossa dieta, que temos, todos nós, e a nível da estratégia integrada de promoção da alimentação saudável, que é uma estratégia da Direção-Geral da Saúde, mas que tem parceiros a nível de todos os ministérios, temos vindo a tentar adotar uma série de medidas, mas que às vezes é complicado. Eu vou usar um exemplo de como isso é complicado. Uma das medidas que tentámos implementar foi retirar, de estar à vista os saleiros nas mesas da restauração, e tivemos claramente a oposição da grande maioria dos estabelecimentos de restauração, porque pensar que se pode esconder, entre aspas, o saleiro, é uma questão que faz muita confusão. E, obviamente, não é, porque nós sabemos porque, todos nós pensamos que sabemos porque é que isso é problema, porque se quanto mais salgada tiver a comida, mais as pessoas bebem, e quanto mais as pessoas beberem, também mais, maior lucro, porque é, obviamente, sabemos que uma das fontes de maior rendimento da restauração coletiva são as bebidas, obviamente, e, por isso, se estamos a retirar o sal, se a comida não estiver tão apurada, por assim dizer, se não estiver tão, entre aspas, salgada, as pessoas não bebem tanto, e isso tem consequências a nível da gestão. Bem, esse salário é curioso porque até a meados, até cerca de 60 anos, é claramente o homem que tem, o homem a nível de género, o homem que são mais hipertensos, a partir dos 65 serão as mulheres. Isso poderá ser de vários motivos, se calhar, eventualmente, porque a esperança de vida das mulheres, nesse momento, é maior que a dos homens e, por isso, poderá ser um fator desviante destes resultados, mas o que nós temos é, na verdade, isso, até aos cerca dos 64, 65 anos, o sexo masculino tem maior prevalência da hipertensão arterial, a partir dessa fase, são as mulheres. E o problema, como eu disse, não é tanto, também é o sal que adicionamos em casa e o sal que adicionamos em casa é uma das questões que muitas vezes, e se isso não é difícil reduzirmos o sal, temos é que começar a medir a quantidade de sal, porque uma coisa é utilizar o sal, adicionar o sal com uma determinada medida, pode ser, no caso das nossas casas, dos nossos domicílios, pode ser uma colher de gel, uma colher de café, depende do que estamos a fazer a quantidade de sal, agora, quando usamos a mão para pôr o sal, nós normalmente temos sempre a mão pesada, os cozinheiros e as cozinheiras têm a mão pesada e muitas vezes abusam do sal. Felizmente nem todos, felizmente tem havido algum trabalho, um trabalho prolongado e progressivo a nível da redução de sal, mas é uma questão que temos que ter em conta, porque o problema, também como à frente vou falar, é que nós normalmente habituamos as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, com quem convivemos a comida, que não é que seja salgada, mas não é claramente uma comida sem sal. Como estamos a adicionar o sal e habituamos o nosso paladar, habituamos as nossas glândulas gustativas ao sal, claramente vamos, vamos, as glândulas, as papilas gustativas ao sal, claramente vamos condicionar depois os nossos hábitos de sabor e isso vai fazer toda a diferença. E na verdade o sal existe nos alimentos, principalmente nos alimentos processados e temos é que aprender a ver onde é que está o sal, porque há várias maneiras de, o primeiro de tudo, há várias formas de existir sal, sal na alimentação e depois aquelas variações que são na mesma, têm implicações, mas que convém termos sempre em conta quando vamos procurar. e isso é uma, aí que é que se calhar há uma das grandes dificuldades, é que nós cada vez mais vamos às compras com pouco tempo, além da falta de literacia em saúde e literacia em alimentação, não temos tempo e por isso, mesmo quando temos literacia, não temos tempo para procurar no rótulo, ou se não nem procuramos, ou se não olhamos para o rótulo e na verdade o rótulo hoje em dia tem tanta informação que é muitas vezes difícil identificar o teor de sal, e depois as diferentes formas de representação pictórica que hoje em dia há no mercado para alertar-nos para a informação nutricional, às vezes não é fácil de entender, e até porque muitas vezes, como por exemplo, algumas formas pictóricas da alerta de informação nutricional, nomeadamente o semáforo ou outras formas, não são obrigatórias, poderá eventualmente até induzir em erro. Porque muitas vezes, como viram no celular anterior, eu vou puxar atrás, muitas vezes alguns dos produtos que têm sal, nós nem nos passa pela cabeça que existe a sal desses alimentos, e por isso, se não, por exemplo, no caso de alguns lenticínios, se não vamos procurar, ou nos queijos, se não vamos procurar a quantidade de sal que está aí, às vezes pensamos, é mais salgado, menos salgado, mas não faz grande diferença. E depois ainda existe o sal que está escondido nos alimentos, que não tem informação nutricional, nomeadamente no pão. O pão, durante muito tempo, foi um dos alimentos da nossa dieta com maior quantidade de sal, e tem sido, nos últimos anos, tem havido um esforço muito grande da Direção-Geral de Saldo de trabalhar com a indústria panificadora para produzir o teor de sal, mas às vezes não é fácil, e nós nem temos noção da quantidade de sal que estamos a comer. Ou, por exemplo, nas sopas que comprámos preparadas ou preparadas nos supermercados, ou nos hipermercados, e que têm um grande teor de sal, e que nós não, muitas vezes, não estamos alertas, e não estando alertas, é fácil consumirmos. Outra questão é, e isso foi, e essa questão que eu estava a falar, foi, por exemplo, uma das medidas que foi tomadas na estratégia integrada da produção da alimentação saudável, que foi a modificação do ambiente familiar, e ao mudarmos o ambiente alimentar, é mesmo uma das questões, é, primeiro que tudo, identificámos alimentos com maior teor de sal. E, ao identificarmos os alimentos com maior teor de sal, podemos mais facilmente trabalhar com o público, e principalmente com o público a quem é dirigido essas mensagens, para reduzir, pelo menos estar alerta e atento, para fazer, pelo menos, uma gestão mais comedida desses alimentos. E, por outro, trabalhar também com a indústria alimentar, para claramente reduzir o teor de sal. Mas esses processos são muito lentes, porque qualquer indústria alimentar, qualquer produto que tenha um determinado teor de sal, se baixar drasticamente o consumo, o teor de sal desse alimento, vai ser claramente rejeitado pela população. E, por isso, também não é por aí que vamos. Porquê? Porque se não deixam de consumir aquele produto da marca A, basta consumir o produto da marca B, em que não têm que trabalhar esse teor de sal, não é por aí. Por isso, temos que habituar o público e a população em geral a uma redução progressiva do teor de sal. Falando um bocadinho específico do que o Ministério da Educação tem feito, porque, claramente, esse projeto que estamos todos aqui, não é com as escolas, e é com as escolas, é escola, nós, a nível das escolas, tentamos reduzir o teor de sal nos diferentes locais onde há oferta alimentar. Como sabem, existem, basicamente, dois locais onde há oferta alimentar, que são os refeitados e os refeitos, nos refeitórios. E falando um bocadinho, começando por falar no refeitório, essa é a R circular mais recente para os refeitados escolares, que é de 2018, que vai buscar a este documento que eu agora apresento a capa, as orientações propriamente ditas, por isso o circular é um documento de apresentação e de fomentação deste documento. E o que aqui, neste documento que nós dizemos, é que, primeiro, o sal a usar na escola tem que ser um sal iodado, porque o iodo é um nutriente fundamental e cujos, os miúdos hoje em dia, os nossos jovens e adolescentes têm um consumo de iodo muitíssimo baixo, com implicações, temos sérios receios a nível de todos os desenvolvimentos cognitivos, mas, claramente, o sal é daqueles poucos alimentos em que é fácil enriquecer e melhorar o seu perfil nutricional através da adição de iodo. E por isso o sal que nós exigimos que seja usado na escola tem que ser o sal iodado e depois tem a quantidade das capitações, que é o termo correto, de sal que se pode utilizar nas imetas. E, isto está definido, e o que está definido é que não pode ultrapassar os 0,2 gramas por constituinte da imeta e, no caso das capitações, então, para o sal, no caso dos jardins de infância primeiro ciclo, para a sopa tem que ser uma capitação, por isso, por aluno, por refeição servida, tem que ser inferior a 0,1 grama. No segundo, terceiro ciclo e secundário inferior a 0,2 e, no caso dos condutos e guardições, tem que ser inferior a 0,2. Por isso, no máximo, pensando no segundo, terceiro ciclo e no secundário, no máximo, o sal adicionado terá que ser 0,4 gramas por os hortícolas, não precisam de sal. Nesse documento, ainda traz alguns exemplos de ajudar, nomeadamente, os funcionários que estão na cozinha a medir a quantidade de sal, e estão aqui, por isso também têm informação muito prática sobre como gerir. E, relativamente aos refeitos, que é o circular mais recente, a circular número 7 de 2012, e que vai buscar, ou vai-se basear neste documento, o que se prevê é que haja três grupos de alimentos. Os géneros alimentícios a promover têm que ter um reduzido teor de sal, e o reduzido teor de sal, leia-se, residual. Géneros alimentícios, eu desculpa, eu peço desculpa, mas aqui errei aqui ao pôr o slide, é géneros alimentícios a promover, géneros alimentícios a limitar, por isso, no segundo, será a limitar, tem que ter no máximo 360 gramas de sódio, ou seja, 0,9 gramas de sal por cada 100 gramas de alimento da bebida, e no género dos alimentos a não disponibilizar, são aqueles todos que têm um valor de sódio ou de sal superior a isso, e por isso, claramente, também tentamos fazer com que o sal seja um dos fatores que permita a classificação do alimento, como seja a promover, a limitar ou a não disponibilizar. E para acabar, também fazer referência a um documento, que esse sim é mais recente, não sendo um documento da Direção-Geral de Educação, documento da Direção-Geral de Saúde, mas que desde a Direção-Geral de Educação, através da minha pessoa, colaborou, eu sou um dos vários, somos vários co-autores desse documento, porque não havia nada sobre orientações, se assim podemos chamar, para a alimentação saudável para os jardins, para as creches, abraçar os creches e jardins de infância, e nem sequer é da competência da Direção-Geral da Educação, como sabem, não é competência do Ministério da Educação, mas foi pedida a nossa colaboração e colaboramos, e o que está definido é que, primeiro de tudo, até o primeiro ano de vida, não adicionar, claramente, sal, a pior coisa é que as mães, não mais os pais, mas mais as mães, por todas as questões culturais, a pior coisa que podem fazer é provar a sopa ou o prato da criança, e que vão ter tendência a pôr sal, e claramente não há necessidade de pôr sal, temos que habituar as nossas crianças a comerem sem sal, porque como já disse, o sal depois está espalhado numa série de alimentos, e depois evitar aqueles alimentos processados, que têm maior quantidade de sal, por isso, sem querer ter uma posição muito fundamentalista, dar um salsichas, por exemplo, a uma criança antes do, em fase nenhuma da vida, é bom, mas numa criança até o primeiro ano de vida, é muito mal, e a partir do segundo ano é sempre possível evitar ao máximo todas as formas de culinária, e todas as formas de alimentos processados ricos em sal, não há necessidade, como eu já tinha antes falado, se no adulto é 5 gramas, numa criança é 2 gramas, e por isso, claramente, evitar ao máximo o sal, e a Fernanda certamente irá falar isso a seguir, há uma série de alternativas, uma série de formas muito mais agradáveis, muito mais saudáveis, de intensificar o sabor dos alimentos, porque isso é que é, quanto mais for a, quando nós nutricionistas temos, muitas vezes dizemos, quanto mais colorido for o prato, melhor, obviamente, mas também quanto mais, maior for a paleta de sabores e de aromas, etc., de uma alimentação, melhor, e isso claramente é uma, é o que nos interessa. Portanto, provavelmente vai haver algumas dúvidas no fim, era bom que conseguíssemos esclarecer as dúvidas todas, muitas vezes não há tempo, por vários motivos não conseguimos pôr as dúvidas todas que nos de repente assolam, ou que nos assolam posteriormente, ficam aqui de qualquer maneira os meus contactos, para além do tempo que vamos estar aqui depois disponíveis para esclarecer dúvidas que surgem, ficam aqui os meus contactos, estarei sempre disponível para esclarecer as medidas do que puder e do que souber. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui. Nós temos, de facto, aqui já algumas perguntas, mas entretanto eu ia se calhar pedir à Fernanda para se juntar a nós. Fernanda, penso que nos estás… Já cá estou. Já cá estás. Tu vais, de facto, sair da… apresentar algumas alternativas. Sim. Iniciar o meu vídeo. O Afetidão pedi para você iniciar o seu vídeo. Exatamente, exatamente. Ok. Muito bem. Estou aqui. Então vou fazer assim uma brevíssima apresentação do que foi a minha intenção para o PowerPoint que vos enviei e é basicamente dar a conhecer às pessoas algumas ervas aromáticas e também algumas ervas silvestres que podemos incluir na nossa alimentação para ajudar a reduzir o sal e para ajudar também a melhorar a digestão e também as plantas têm, depois, para além dos usos culinários, têm também usos terapêuticos. Não entrei assim numa abordagem muito profundada disso, mas foquei mais nos usos culinários das plantas que vos vou mostrar no PowerPoint que fiz. Umas são mais conhecidas, outras menos e pronto. E depois, no fim, expus também uma bibliografia para que possam consultar alguns livros meus e de outras pessoas, portugueses, ingleses. E pronto, podemos começar. A Margarida é que vai comandar ali o PowerPoint, portanto, e é isso. Ok. Então é isto. Isto é uma salina, portanto, uma salina de Tavira. Isto é uma ideia bem, não é só minha, mas de muitas pessoas, um bocadinho utópica sobre o que é que devia ser a alimentação sustentável. Portanto, sendo sustentável já é saudável. E é isto. Uma alimentação local, com uma pegada ecológica o mais pequena possível, com uma relação entre o produtor e o consumidor, com uma relação de proximidade. Isto é um bocadinho utópico, eu sei, mas seria ideal. Podes passar ao próximo. Isto são mais imagens das salinas. Portanto, nós temos, nós somos produtores de muito bom sal cá em Portugal. Eu conheço as salinas de Tavira e as da Aveiro. Não conheço outras, mas são locais que eu gosto sempre muito de visitar e de perceber como é que aquilo funciona. Pronto, isto basicamente é o que o Rui também já disse, eu só fiz por aqui. Portanto, o sal dos Himalaias não tem uma boa pegada ecológica, eu sei, mas é um sal de boa qualidade. E, portanto, é isso. Podes passar ao próximo. E pronto. Então, aqui temos uma das minhas grandes favoritas, que é o tomilho. Todos os tomilhos podem ser e devem ser usados na alimentação, mas também em infusões. Mas este tomilho é especial, este tomilho chama-se simusmastiquina e também tem o nome de sal purinho. Portanto, é uma das ervas aromáticas que mais se utiliza em substituição ou na redução do sal na alimentação. Portanto, para além disso, tem também propriedades antibíricas, antibacterianas, antioxidantes, não estou aqui, mas todas as ervas aromáticas o são e melhoram, todas elas ajudam a melhorar a distão. Depois temos os orégonos, muito comuns também, que podem ser usados. As pessoas deviam se atrever mais a inventar coisas. Uma das coisas que podemos usar, por exemplo, em relação às orégonas, mas também ao tomilho, é fazer uma infusão com a planta e usar aquilo como um caldo para fazer um arroz, para fazer uma massa de crepes, para fazer o que quiserem. Os caldos das ervas aromáticas são muito, muito interessantes. E, portanto, os orégonos também são muito terapêuticos. usam-se, isto é uma pergunta que me fazem muitas vezes, se têm de ser secos ou se podemos usar os orégãos ou qualquer outra erva aromática também enquanto planta fresca. Pode-se usar das duas formas. Se tivermos um canteiro na nossa casa, um quintal ou um vizinho tenha, usar um orégon, um tomilho ou uma salve ou um alecrim fresco, o sabor é muito mais interessante e, portanto, eu prefiro sempre. Quando não temos, usamos a planta desidratada. Aqui em relação aos orégãos, usa-se a folha e a flor. Nós estamos habituados a adquirir os orégãos já em flor, mas as folhas também são muito interessantes. Portanto, melhora o sabor e o aroma dos alimentos. As abelhas, eu pus também aqui em algumas delas algumas indicações sobre as abelhas e sobre o cultivo delas. Portanto, todas estas aromáticas são muito fáceis de cultivar, não dentro de casa. As ervas aromáticas gostam da rua. Tanto a sálvia, como as outras duas que já falei, têm de estar na rua, expostas ao sol e, com pouca água, regar uma aromática em excesso e ter lá limo vazio com água no vão da janela, ela acobrece muito rapidamente, como já devem ter constatado com certeza. Aqui temos as sálvias. As sálvias são muitas. Eu apenas mencionei aqui algumas no fim do slide, mas tradicionalmente em Portugal nós não somos grandes apreciadores nem consumidores de sálvia, os chefes de cozinha sim. Eu faço umas tempuras, uns peixinhos da horta com sálvia e as folhinhas de salsa em massa de bataniscas ou tempura, muito, muito interessantes. Têm um sabor muito agradável. Também as podemos macerar em vinagre e depois usar esse vinagre para temperar as nossas saladas. Portanto, isto é uma coisa que as escolas também podem adotar e é terem, e há muitas que eu sei que adotam, ter um cantinho de aromáticas junto da horta, integrado na horta, pois a horta fica mais florida, muito mais interessante para insectos otimizadores. A horta terá menos pragas e ficará mais bonita. Até para pôr-lo no meio da horta, porque há muito hábito de ter as coisas separadas. As sálvias de um lado, ou os domingos, ou os alcanins, e as escovas, e as nabiças, e as alfaces do outro. É para ter misturado. E, portanto, eu sou fã de sálvia. Os rapazinhos, muita gente celebrará com certeza, que é uma florzinha vermelha parecida com esta que está no slide, muito chupada e que era doce. É uma sálvia. É a sálvia micrófila, que tem um sabor flutado muito interessante também. E, portanto, as abelhas também gostam muito das flores e as flores também são comestíveis. As flores das sálvias também se podem comer e têm um sabor, assim, entre o doce e o salgado, uma espécie de agridoce, aromático, muito, muito interessante. Portanto, é muito importante habituarmos também a estes novos sabores e irmos incorporando as ervas aromáticas em muito maior quantidade no nosso diálogo. Podes passar ao próximo? Eu peço desculpa, houve aqui um problema técnico que começou a ter janela e eu tive que interromper, mas estamos de novo na apresentação. Pronto. Segue o alocrim. O alocrim, pronto. O alocrim é a grande planta da memória e da concentração, portanto, em infusões. Chá, não chá, mas chá é uma camélia sinensis, devíamos dizer infusões, quando falamos de chás, de ervas. E, portanto, é uma das que as pessoas usam muito nas carnes, mas vai muito para além disso. Portanto, o alocrim vai muito bem com batatas no forno, nas sopas, nos guisados, em todo o lado. Portanto, tem muita aromática, melhora a distão, tem propriedades anticéticas também, todas elas, como eu já disse, o são. E, portanto, mesma coisa, usa-se fresco, desidratado, faz umas ótimas sebes nas hortas, porque funciona como corta-vento e atrai muitos insetos polinizadores e corta-vento. Uma sebe do alocrim, cheira bem. Podemos comer as florzinhas. Este é um de flor branca, que é mais raro. Normalmente é lilás, é meio azulada. E as flores ficam muito bonitas nos pratos também. E agora, acabamos com as aromáticas e passamos às plantas silvestres comestíveis. E esta é uma das minhas favoritas. Aliás, quando visito as escolas e me perguntam, os meninos perguntam sempre, se eu tenho uma planta favorita. Eu digo quase sempre que são as ortigas. As malvas também. Mas é as ortigas e ficam todos a ser muito arrepiados. Ah, mas isso fica. As ortigas são fantásticas. As ortigas são uma fonte de ferro e de sais minerais incríveis. Portanto, habituarmos a incorporá-la na nossa... E é sazonal, portanto ela existe durante o verbo. Depois, no verão, a deixámos de a ter. Mas podemos desidratá-la e ter ortiga em pó. E essa ortiga em pó... Obrigada, Alice! Foi uma amiga minha. Eu falo disto, mas depois não tenho tempo a fazer. E tive uma amiga, que é Alice, que fez e faz e oferece-me ortiga desidratada em pó. Agora já há venda em alguns sítios. Bastante caro. Mas é muito fácil de fazer em casa. Basta desidratá-la. E depois, num moinho de café, fazê-la em pó. E temos ortigas o ano inteiro e podemos polvilhar, imaginem, com as crianças. Vamos fazer panquecas verdes. E então, fazem a massa da panqueca, com a farinha que quiserem, com leite, sem leite, com o que quiserem. E juntam um pózinho verde e elas ficam todas verdes. Eu ali mais à frente tenho umas panquecas verdes que depois vão ver. E portanto, dá para fazer muito mais coisas. Ainda voltando às ortigas, existe uma confraria da ortiga, que celebra todos os anos, por volta do dia 18 de maio, o seu grande encontro. Este ano não vai haver, mas o dia 18 de maio, para quem não saiba, é o Dia Internacional do Vestilho das Plânticas. E é já na segunda-feira, acho que é a segunda. E faz-se muita coisa em formas de algodros. Eles fabricam pão, fazem queijos, fazem... Como é que se chama aqueles enchidos? Esqueci-me do nome. Uma espécie de chouriços, como não como tu. Alheiras. Não, por acaso, como às vezes e é bom. Alheira com litigas e fazem muitas coisas interessantes. E é muito completa, é muito, muito completa com o meu livro. Portanto, e é útil para agora. Podia ficar aqui meia hora a falar sobre litigas, não como. Pronto, mas depois posso-vos disponibilizar mais alguma informação sobre elas. Aqui temos as capuchinhas, que estão também aqui ao meu lado. E que estão por todo o lado no meu jardim. O sabor delas é super interessante. É picante. Infelizmente, é considerada uma erva invasora. Mas tem tantas utilidades, como podem ver aqui. É uma planta medicinal e combustível. É muitíssimo rica em vitamina C, mas também em ferro e em fósforo. E podem comer os botões. Esta, por acaso, não tem aqui nenhum botão, mas acho que está ali na fotografia. Os botões, antes de abrirem, podem-se colocar em vinagre e fazer também picos com eles. Tal como se faz com a semente. Aparece uma alcaparra e está cheio de nutrientes e é uma coisa divertida de se fazer. Depois, com as folhas, estas folhas assim, maiorzinhas, podemos fazer wraps. Fazem um refogado com o que quiserem, com arroz, sem arroz, com legumes. E depois embrulham, como se faz no sushi. Embrulham aqui o vosso refogado e depois comem. E é bom. É muito bom. Portanto, não acabar com as capuchinhas todas do quintal. Também são boas na horta. São boas companheiras das hortícolas, das árvores de fruto. Protegem contra o mildio, contra o escravelho, contra os afídeos. Portanto, têm muitos usos também interessantes na nossa horta. E é muito bonita. E depois no verão deixa de aparecer. Agora, vamos aqui mostrar algumas das plantas de beira-mar. São muitíssimo interessantes. Esta é a beira-mar e também, sem ser, a beira-mar. Portanto, é uma acelga brava. É a salgadinha, quando for da beira-mar. E podemos fazer tudo o que fazemos com as outras acelgas. É uma planta silvestre. Faço aqui uma ressalva sobre as plantas silvestres, comestíveis. Que agora está muito na moda. É uma coisa que é o foraging. Que não há uma tradução boa para português. Mas, basicamente, é irmos para o campo apanhar ervas silvestres para comer. Tenho de fazer aqui uma ressalva. É ter muito cuidado com os herbicidas. Ter muito cuidado com os xixis de ratas andas, de cães, de gatos, etc. E também de saber reconhecê-las muito bem. Portanto, isto aqui é fácil de reconhecer. Há outras famílias de plantas. Portanto, das apiáceas, que são a família da salsa, dos coentos, do aipo, o bravo. E da cicuta. Portanto, há, de facto, nessa família plantas muito tóxicas. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Ter um bom guia. Eu, no fim, apresentei alguns guias. E ter, ir com alguém. Ir com alguém que saiba. É assim o mais importante. Portanto, isto é a acelga. Esta é fácil de reconhecer. A salicórnia, que temos também cá em Portugal. Cresce nas salinas. Essencialmente nas salinas. Não é tanto uma planta de beira-mar que encontramos assim nas falésias, como encontramos a acelga. E depois outra, também, a campanha que vos vou mostrar. É de salinas. Está na moda. Pronto, o Guto também falou dela. É uma das melhores para substituir a sal. É a salicórnia. É crocantezinha. Tem um sabor muito interessante. Bastante salgado. E já podemos encontrar nos supermercados. Já há várias empresas a comercializá-la. Portanto, e aqui está. Ah, depois a espirulina. Portanto, estes crepes vezes, que eu acho que eu disse, podem ser feitos com a espirulina, como está aqui. Também podiam ser com salicórnia, mas se calhar não fica tão verde e fica muito salgado. Mas também podem ser, com qualquer verde, esmagadinho, incorporado nas panquecas, fica muito apetecível. Portanto, isto é a espirulina, que se calhar é das menos conhecidas, tem um sabor que requer alguma habitação, mas a produção da espirulina é pegada zero. Portanto, não deixa, não tem impacto nenhum na saúde do que isto é produzido em tanques. Se for é a net, ver é muito interessante. E temos quatro ou cinco, sem querer estar a fazer publicidade, esta descobri o ano passado. É uma que se está a fazer nos Açores, na Graciosa. Há outras em Monchique, em Aveiro. Portanto, há já várias pessoas a produzirem espirulina. Existe à venda nos supermercados biológicos e não só, mas escolham a portuguesa. Portanto, já temos vários projetos a fazer na Câmara de Belga. Não vamos importar a espirulina do Japão, assim como as algas. Isto é uma microalga, é meio azulada, faz-se gelados também com ela. Ah, isto é um slide enganado. Desculpa, depois tenho que o retirar. Não era para aqui. Pronto. Isto é uma planta de beira-mar muito comum. Esta sim, quase toda a gente conhece. Especialmente os açorianos. Os açorianos têm boa afinidade com esta planta. Chamam-lhe perichil do mar. E no pico, no feial, nas várias ilhas, usam muito isto. Fazem o que eles chamam de um cortume com as folhas que é colocar. As folhas, que são assim meio suculentas, crocantes, em vinagre, e fazer um pico muito agradável, salgadinho, muito rico em vitamina C. E isto era levado nas embarcações que atravessavam o Atlântico, quando foram os despedimentos, para evitar o escorbuto. Nem sempre funcionava, como sabemos, mas chegava a um certo ponto em que isto também se acabava. Mas é porque, de facto, é uma planta muito, muito rica em vitamina C. Tem um sabor interessante, entra numa cenoura crua e salgada. É interessante, experimentem. E esta não há como enganar, é muito comum à beira-mar. Esta não é uma boa fotografia. Eu não encontrei, não pesquisei muito, porque eu fui às minhas fotos. As fotos são praticamente todas da minha autoria. Portanto, isto era o que eu tinha aqui. Mas esta planta é muito comum. É uma esterácia, portanto, da família das margaridas, dos mal-me-queres. E as folhas são muito parecidas à salicórnia. A nível até da textura, da forma, do crocante. E é mais aromática do que a salicórnia, porque a salicórnia é salgadinha, mas não tem um aroma muito intenso. Esta sim. E é uma planta que eu gosto muito. Também tem propriedades medicinais, como antioxidantes, anti-inflamatória. Também melhora a de bistão e também é um bom substituto. Eu tenho sempre alguma remitência em dizer substituto do sal. Porque parece que vamos abolir o sal completamente. Não é disso que se trata. É de reduzir, como já disse, e de escolher. Eu ponho muita ênfase nisto. Escolher sal de boa qualidade. Porque pagar dois testões por uma embalagem de sal não é normal. Não é normal. Portanto, gastar um bocadinho mais no sal e escolher um sal de boa qualidade. Esta é outra, também muito comum. Esta cresce mesmo no areal, nas areias, é uma brássica. Portanto, quem estiver familiarizado com a família, com a sua opinião, com famílias de plantas, dá para ver perfeitamente que tem as flores em forma de cruz. Portanto, é uma crucifra. E as crucifras são todas comestidas. Portanto, as rúculas, as nabiças, a mostarda brava, que agora aí, por todo lado nos campos, flor amarelinha parece uma flor de nabo. E esta é das praias, ainda no outro dia havia aqui numa noite. E, portanto, pode-se consumir as folhas frescas, em sopa. A flor também é combustível e é muito bonita. É uma planta muito bonita, muito resistente e muito salgada. E esta é a última daqui da coleção e é uma planta maravilhosa. Descobri-a na Madeira, na Ponta de São Vicente, já há muitos anos. Mas só há pouco é que soube que ela era combustível. Descobri-a nos Açores. É uma planta que os chefes de cozinha adoram, porque nós pomos isto na boca e parece aqueles estalinhos que os milhos gostam de brincar. Isto tudo estala. Chama-se planta do gelo, mas, na verdade, isto é uma adaptação da planta aos habitats muito agreste, sem que ela cresce. Aqui, acho que há no Algarve. Eu nunca havia procurado uma alimentação, eu sei que há. E sei que há pessoas também já a comercializá-la no Algarve. Os chefes de cozinha gostam muito disto. E é uma planta lindíssima mesmo, deslumbrante. E pronto, fiquem atentos. Quando forem ao Algarve, procurem-na. Ou podem ter um vaso em vossa casa também com ela. Pronto, agora o último slide. Deixa cá ver o que é que eu disse. Comer em consciência é um dever de todos nós, um dever para com a nossa saúde e para com a saúde do planeta. É importante perguntarmos todos os dias de onde vem o que escolhemos colocar no nosso prato todos os dias. A escolha é nossa, boas escolhas, o planeta agradece e o Serviço Nacional de Saúde, sobretudo agora, também agradece. Portanto, escolhendo uma alimentação saudável, sustentável, estamos com certeza a investir na nossa saúde. Eu, desde os meus, eu tenho 60 anos, aos 16 era macrobiótico. Portanto, foi uma inquietação que eu sempre tive, que sempre foi uma coisa que sempre me fez sentido. Comer bem vai-se repercutir mais tarde na forma como estamos, na vida e na nossa saúde física e até emocional também. E pronto. E agora o último slide. São livros, são livros vários, que eu gosto muito. Em vez de estar a pôr os links, resolvi colocar mesmo nas capas dos livros. Claro que tive que colocar os meus, não por todos, mas estão aqui alguns, mas também de outras pessoas que eu aprecio muito do trabalho, que é a Daniela Ricardo. Este das plantas silvestres do Algarve foi editado pelo Universidade do Algarve e é maravilhoso, tem fotos grandíssimas. O meu também, modéstia a parte. E depois tenho um, em inglês, esse do Free Medicine, Free Food and Medicine. É assim uma bíblia de tudo, com boas imagens. Isto é um livro americano, mas muitas, muitas, muitas das, são mais de mil plantas que estão, nós também temos cá. E depois a aventura das plantas e os descobrimentos portugueses. É um livro fabuloso, fabuloso, sobre as plantas, muito interessante. As plantas, as punk, não sei se estão brasileiros a ouvir ou não, se calhar estão, é uma referência maravilhosa. E estas punk são plantas alimentícias não convencionais. Isto é para o Brasil, mas muitas das plantas nós temos cá também. É feito pelas pessoas da Universidade, e portanto é um livro muito interessante. E pronto. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Nós temos aqui muitas perguntas no nosso bate-papo. Eu pedia também ao Rui para aparecer. E portanto, se juntar a nós... Eu iria... Para aparecer tem que me dar autorização, porque o anfitrião bloqueou a cabra. Estava aí, mas não tinha fotografia. E vamos ativar o bate-papo, é? Bate-papo. Ok. Então nós temos aqui algumas perguntas, eu vou as colocando e depois um ou outro podem ir respondendo, conforme acharem melhor. Uma das que surgiu primeiro foi se o sal é mais prejudicial para o organismo das crianças ou dos adultos. Ainda mais uma sobre o sal, que é qual é a diferença entre os diversos tipos de sal, o flor de sal, sal dos Himalaias, sal marinho e qual é o melhor ou menos prejudicial. Quanto há inspeção, quanto há o teor de sal, o que é que sabem sobre as entidades? As entidades utilizam na produção de alimentos, inspecionam o teor e a origem do sal ou não? Pronto, para já deixávamos esta, já são várias, é tudo sobre o sal, depois temos outras mais sobre plantas. Rui, talvez se quisesse começar. Ok, posso começar. A questão de ser mais prejudicial das crianças e dos adultos é evidente que, primeiro o sal tem, digamos que vai se acumulando, entre aspas, principalmente nas paredes desertárias, junto com o deslácio amulino, junto com as gorduras e por isso tem esse problema essencialmente durante a vida adulta. e obviamente também que se à medida que nós vamos emelicendo, vamos perdendo a capacidade de detenção de, muitas vezes, do teor da água, claramente o sal é mais prejudicial nos adultos que nas crianças. E até porque, infelizmente, muitas vezes são os petiscos, digamos, que os adultos têm mais por hábito usar na sua dieta, são alimentos que têm maior quantidade de sal. As crianças, apesar de tudo, nesse aspecto são mais reguladas por vários fatores. Se calhar o importante é educá-las, logo, muito pequeninas também, a comer pouco sal, que depois não lhes faz falta. Sim, sim, sim. Isso por um lado. E a questão da educação alimentar é em todos os aspectos. E, como eu falei, o problema é que nós não podemos pensar, e esse é um dos grandes erros, é que muitas vezes temos a tendência à compartimentar. Ou é o sal, ou é as gorduras, ou é os açúcares. Não, nós, quando fazemos uma escolha alimentar, estamos a mostrar uma panóplia de produtos que, claramente, depois é que aquilo tem tudo funções, tem consequências, tem funções e consequências a nível da saúde, todos, de uma forma intercruzada, e por isso não é possível. Porque depois, isso é que é muitas vezes, e é por isso que muitas vezes a alimentação e a nutrição é tão difícil, é porque nós temos muita tendência, e eu peço muita desculpa aos técnicos de saúde, nomeadamente aos médicos, é que muitas vezes compartimentamos tudo, e depois, sei lá, para a sociedade portuguesa de hipertensão, o sal é que é o mal, para outros, o açúcar é que é o problema, e depois, por exemplo, isso não é assim. Alimentação não é... Nós não comemos, claramente, nutrientes, e por isso é que eu falei também lá no início de diferença entre alimentação e nutrição. Nós não comemos nutrientes, nós comemos alimentos, e depois, os alimentos não serão açúcar sacarose, que é açúcar puro, mas o resto é só uma mistura de nutrientes e de compostos, etc. E por isso, essas questões têm que ser particularmente pensadas. Mas, obviamente, o sal é mais prejudicial. E em relação, já agora, em relação aos tipos de sal, se quiser também dar... Se calhar aí a Fernanda saberá... Do tipo de sal. ...de mais do que eu. Mas o sal é uma questão... É como de tudo. O sal é sal e tem proveniente... Dependendo da proveniência, pode ser de melhor ou pior qualidade. Mas isto é em tudo na alimentação. Claro. E está a dizer... Eu costumo dizer que como em tudo na alimentação, quanto mais variada para a alimentação... Obviamente, não vamos fazer as más escolhas, não é? Mas a partir do momento em que temos algum cuidado com a alimentação, quanto mais variada para a alimentação, mais rica é a alimentação e mais saudável é a alimentação. E provavelmente, a questão do sal... E eu penso que... E a Fernanda também falou nisso, na questão do sal dos Himalás. Nós, quando também é um dos outros erros, é que muitas vezes esquecemos das consequências que a alimentação tem no ambiente. E estar a ir buscar o sal... Tem uma pegada gigante, não é? Obviamente. Falta-lhe a parte desmentável. Oh, Rui, eu peço desculpa interromper, mas também é que temos o nosso tempo imitado. Sim, sim, claro, claro. Para buscar o Rui, não? Exato, exato. Havia aqui uma outra pergunta sobre a inspeção, mas penso que se calhar agora passava um pouco a palavra à Fernanda. Sim, óbvio. Sobre aqui algumas perguntas de ervas. Eu vou pôr as várias e se puder ser breve. Portanto, uma delas tem a ver sobre se é aconselhada a salicórnio, eu penso que sim, já foi dito. Em relação às ortigas, se não existe perigo de reações... Já respondi por escrita, muitas delas. Sim, se não existe, portanto, perigo de reações alérgicas das ortigas, e se, ao substituir por plantas, se não continuamos a ingerir sal em excesso, se não pode haver também esse perigo, e se as aromáticas não têm contraindicações. Portanto, foi assim que um lote sobre a salicórnia, sobre as reações alérgicas das ortigas, sobre o sal, que também pode ser em excesso através das plantas, e sobre contraindicações de aromáticas. Conseguires assim... Pronto, olha, eu já respondi a metade delas por escrito. Mas não vêem, não vêem, tem que ser falado, que é para os nossos participantes poderem ouvir isso. Então, as ortigas podem causar a reação alérgica, se a pessoa se ficar e for alérgica, é óbvio. Mas as ortigas ingeridas têm propriedades antihistamínicas, portanto, são boas para tratar alergias. Há várias espécies de ortigas em Portugal. A mais recomendada para fins medicinais e culinários é a ortiga deóica, mas essa existe mais do Lisboa para o Norte. Aqui também temos, aqui em Sintra, mas todas elas são boas. Portanto, não há ortigas tóxicas aqui. Depois, se as aromáticas têm contraindicações menos... Se têm contraindicações, há sempre pessoas que podem ter alguma reação alérgica, ou ser intolerante, como são os moranhos, ou como são o pólen de oliveira, mas, assim, de uma forma geral, não têm. Não têm, se não beres meio litro de chá todos os dias na mesma planta, é óbvio que vai ter. Claro, é como tudo o excesso, não é? Aqui há outra pergunta, parece-me mais interessante. Como é que controlamos a quantidade de sal quando usamos as ervas? Portanto, que também têm esse teor... Sim, também é interessante, mas é assim, as ervas têm muito menos sal do que o sal. Portanto, precisas de comer uma enorme quantidade de plantas para ingerir a mesma quantidade de sal. Mas disseste há pouco que pode-se misturar, quer dizer, não tem que se evitar totalmente o sal, pode-se diminuir utilizando as ervas. Então, se calhar este jogo é que pode ser só com a experiência, não é? Sim, a pessoa pode experimentar, por exemplo, usar só orégãos e alecrim e não usar sal. E dizer, se gosta do sabor, isso a pessoa tem que experimentar, não é? Há aqui mais perguntas específicas sobre o alecrim, sobre se todo o alecrim, todas as espécies, são digestivas? Só há um alecrim, que é o Rosmarinos officinalis. Depois há uma variedade, que é o prostrado, há outra, que é o flor branca, mas só há um alecrim. Também perguntou mesmo sobre as ortigas, que são todas comestidas. Sim, já lhe respondi também, que temos cinco espécies em Portugal e são todas boas. Pronto, há aqui uma pergunta persistente, todos os participantes, que é para ambos, se podem disponibilizar os powerpoints que foram apresentados. Claro, pode ser. Sim, portanto eles estarão então na nossa página e depois nós iremos enviar para os participantes também esse link. Não estou a ter mais perguntas, portanto se calhar estamos aqui no nosso tempo, se calhar iria pedir para se despedirem, se quiserem deixar uma última mensagem. E resta-me agradecer muito a vossa presença e a vossa disponibilidade em estar aqui esta tarde. Rui, quero deixar uma última mensagem para nos despedirmos das mais de mil participantes que mostraram interesse. Nesse momento, essencialmente que se mantinham saudáveis e que em tudo associar, na perspectiva da alimentação, a alimentação ao ambiente, à saúde, ao bem-estar e que sobretudo sejam saudáveis e tudo isso. É o mais importante neste momento, é o facto de estarmos todos saudáveis. Fernanda, queres fechar então com alguma recomendação? É a mesma coisa, ser consciente no ato da escolha dos nossos alimentos, muito consciente, sabendo que aquilo que comemos tem sempre um impacto no planeta e que, portanto, comer é um ato político, como eu sempre disse, não só eu que digo, mas é isso. E também está lá disponível os meus contactos de e-mail e do Facebook e isso tudo, e, portanto, se as pessoas tiverem algumas dúvidas, estarei lá. E obrigada. A mim é que me resta agradecer, agradecer em nome da Associação Madeira Azul e das Ecoescolas e deste projeto de alimentação saudável e sustentável, a presença de ambos. Acho que foi muito enriquecedora, esclarecedora. Todos pediram o PowerPoint, portanto, acho que vão ainda explorar mais as vossas ideias. Nós fechamos com este workshop, este ciclo de workshops temáticas sobre alimentação à partida, se não surgirem novas ideias. Isto porque na próxima semana, já agora aproveito, vamos ter iniciativas ligadas à água. Vai começar com o CAUT, sábado, às 5 da tarde, também aqui no YouTube, também mediante inscrição sobre a água. Depois teremos a votação, os trabalhos do Marco Messa aqui, portanto, as propostas das escolas sobre desenhos que hão de ser pintados nas charretas, não já, mas quando for possível. Portanto, acompanhem-nos. Obrigada a todos por estarem presentes e até breve, até sempre. Boa tarde. Até já.